Olá pessoal, tudo bem? Professor Robson, para mais uma aula de Química 2. Atendendo a pedidos, vamos ter mais uma aula de revisão de Química Orgânica. Então, como primeiro exercício, nós temos o seguinte, escreva o nome do seguinte composto. Então, nós temos um composto aqui com 1, 2, 3, 4, 5 carbonas aqui na cadeia principal, e nós temos algumas ramificações. O que nós temos que notar aqui de importante na nomenclatura desse composto aqui? Que para eu numerar essa cadeia principal, eu tenho que dar prioridade ao grupo funcional. Então, vai começar a contar daqui. O grupo funcional tem prioridade, depois vem a insaturação e, por último, a ramificação. Mas, como nós já vamos começar por aqui pelo grupo funcional, a restante da cadeia já vai ter a sua numeração normal. Então, como é que vai ficar? Primeira coisa, a gente vai colocar a cadeia principal e o que não for cadeia principal é a ramificação. Então, nós temos uma ramificação com um carbono, metil, quer dizer, duas ramificações com um carbono, que é metil, uma ramificação com dois carbonos, etil, e uma ramificação com anel aromático, que é o fenil. Tudo bem? Então, nós vamos numerar agora a partir do grupo funcional. Então, na posição 3 e 4, nós temos uma ramificação metil, na posição 2, etil, e na posição 4, fenil. Tudo bem? E nós também temos, na posição 1, 2, 3, uma dupla. Então, vai ser 3 zen, ok? E a cadeia principal vai ser 1, 2, 3, 4, 5 ácido pentanoico. Então, vamos lá. Então, nós temos ali 2 etil, por causa da ordem alfabética, e ela está até também ali na frente. Nós temos 4-fenil, 3, 4-dimetil, pente, 5 carbonos, 3 posição da dupla, e oico, que é o final de todo o ácido carboxílico. Ok? Então, essa é a nomenclatura desse composto. Questão número 2. Qual das moléculas representadas possui fórmula mínima diferente das demais? Então, nós temos esses aqui, qual vai ter a fórmula mínima, a fórmula molecular, diferente das demais? Então, o 2-butanol, nós temos aqui, buti, 4 carbonos, 2 é a posição da dupla, da dupla, desculpa, não, da hidroxila, que é o grupo funcional do álcool. Esse ol é o final de um álcool. Então, aqui está o 2-butanol, a fórmula molecular, a fórmula mínima, é C4H10O. Já o 2-buten-1-ol, o que acontece? Como é 1-ol, a hidroxila está no primeiro carbono, e esse 2-buten, quer dizer que o 2 é a posição da dupla, então posição 1, posição 2. Então, 2-buten-1-ol tem essa fórmula estrutural aqui, e aqui nós temos a fórmula molecular. Agora, o 3-buten-1-ol, a hidroxila continua na posição 1, e como eu tenho que contar a partir do grupo funcional, que tem prioridade, a dupla está na posição 1, 2, 3. Então, é o 3-buten-1-ol. Esse aqui, o butanal, o final ao é de um aldeído, quer dizer, a carbonila está aqui na ponta da cadeia, C dupla O, então, but 4 carbonos, e aqui nós temos o aldeído com o final ao. Então, but, an, porque só tem ligação simples entre os carbonos, e o final ao do aldeído. E, butanona, nós temos 4 carbonos, a dupla, ela só poderia ficar na posição 1, 2 aqui, se fosse daqui, como está aqui, 1, 2, se tivesse aqui seria 1, 2. Não pode ficar na ponta, porque senão vira aldeído, está certo? A butanona, se ficar aqui na ponta dupla, vira aldeído. Então, como só pode ter essas duas posições mesmo para 4 carbonos, então por isso que não há necessidade de numerar. Então, a butanona são 4 carbonos, com o grupo funcional, a carbonila, no meio da cadeia. Então, o único que está diferente aqui, a fórmula mínima, é o do 2-butanol, que é C4H10O, então a resposta letra A. Questão número 3, nós temos aqui algumas orientações de como fazer a nomenclatura dessa cetona aqui. Então, havendo insaturações na cadeia, o grupo funcional tem prioridade para a numeração da cadeia a carbono. Então, eu vou começar a contar aqui da direita, certo? 1, 2, 3, 4, 5. E o número deve ser escrito antes daquilo que ele indica. Então, como é que fica? 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos o pente, porque são 5 carbonos, em, por causa da dupla, posição 3, porque eu tenho que começar a contar daqui do grupo funcional, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, porque é a cetona, e na posição 2 está a cetona. Aqui eu tenho que numerar, porque se essa dupla estivesse por aqui, aí teria outras possibilidades. Então, 2, 2, 1. Então, pente, 3, pente, 3, em, 2, 1. Pentanal, conhecido também como valeraldeído. Então, esse prefixo valeraldeído, esse valer, tem ácido valérico também. Então, o ácido valérico também é um ácido com 5 carbonos. Então, pentanal, pente, o al é final do aldeído, apresente a seguinte fórmula molecular. Então, olha só, eu tenho que prestar atenção em uma coisa. Como é pentanal, ele obrigatoriamente tem 5 carbonos, certo? Então, aqui, já tem 3 carbonos, 4. Então, eu fico entre as possibilidades da letra D e da letra E. Só que o aldeído é C dupla OH, né? E já esse aqui, seria, por exemplo, de um ácido carboxílico, que seria C dupla OH. Seriam dois oxigênios. O aldeído só tem um oxigênio, ok? Então, olha lá o aldeído. 1, 2, 3, 4, 5, um oxigênio. Contando aqui, vai ficar 5 carbonos, 3, 5, 7, 9, 10. Então, fica C5H10O, resposta letra D. Questão número 5. O ciclo hexanol pode ser classificado como um álcool. Então, aqui está o ciclo hexanol, né? Então, tem 6 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cadeia fechada, ciclo, hex, como aqui tem a hidroxila, é um álcool. Se aqui tivesse duplas alternadas, né? Aí seria um fenol, né? Duplas alternadas aqui. Se aqui fosse um anel benzênico ligado ao OH, é o fenol. Então, mas aqui, como não é um anel benzênico, é um álcool. Então, esse álcool, ele é alicíclico. O que é alicíclico? É uma cadeia fechada que não é aromática. Então, toda cadeia fechada que não é aromática, ela tem essa classificação da cadeia como alicíclico. Ela é um monol, porque tem uma hidroxila só. E é secundário, porque o carbono que está ligado à hidroxila está ligado a outros dois carbonos. Então, ele é um carbono secundário. Então, resposta letra A. Questão número 6. Descreva o nome dos seguintes álcools. Então, nós temos aqui a cadeia principal com 3 carbonos. Nós temos uma ramificação ali no carbono do meio. Então, fica 2-metil-propan-1-ol, porque a gente começa a contar daqui. Esse daqui, como a gente começa a contar daqui da esquerda, por causa do opcional, vai ser 1-2-3-metil. 1-2-3-4-butan-2-ol, porque a posição da hidroxila é a posição 2. Aqui nós temos um ciclo, 2-metil. Vou começar a contar daqui. 1-posição 2, 2-metil, ciclo-exanol. Questão número 7. Quando substitui um hidrogênio do metano pelo radical hidroxila e outro hidrogênio pelo radical etil, obtém-se a forma. Então, primeiro, eu tenho um metano, eu vou substituir um hidrogênio por uma hidroxila, ali já virou um álcool, né? E depois eu vou substituir outro hidrogênio por radical etil. Então, a gente vai ter um álcool com 3 átomos de carbono. Questão número 8. O éter sulfúrico, que é o etoxietano, também chamado de éter etírico, foi muito empregado como anestésico. Entretanto, em virtude de sua toxicidade, ele não é mais utilizado. Marca a opção que apresenta um isômero plano de função do éter sulfúrico. Então, olha só, isômero, só lembrando, isômero são compostos, isômero plano, são compostos que têm a mesma forma molecular, podem ter cadeias diferentes, vai ser isômero de cadeia, função diferente. Aqui ele quer saber o isômero de função. Então, eu gosto sempre de dar a dica, isômero de função do éter vai ser um álcool. Se fosse de um aldeído, seria uma acetona. Se fosse de um ácido carboxílico, seria um éter. Como aqui é um éter, eu vou logo procurar um álcool, tá? Então, aqui está o éter sulfúrico, ou éter etóxi, um, dois carbonos, etóxi, um, dois, etano. Lembrando que a nomenclatura do éter, eu coloco sempre a menor parte, né? Se aqui fosse metil, por exemplo, se tivesse um carbono só, seria metoxietano. O menor vem primeiro e depois vem o maior. Como aqui os dois são do mesmo tamanho, então não interfere. Etoxietano. Então, qual vai ser possível ali? Como eu falei, isômero funcional do éter é um álcool. Então, já é a letra B, né? Butanol, álcool. Etanoato de etilo é a nomenclatura de um éster. Tem dois oxigênios o éster, então é impossível aqui. Butanoico, é o ácido butanoico. O ácido butanoico também tem dois oxigênios. Butanona. Butanona é uma cetona. E o butanol é um aldeído, né? Butanona e butanal poderiam ser isômeros, tudo bem? Mas aqui, como é um éter, vai ser um álcool. Então, a resposta aqui é a letra B. Questão número 9. O composto ácido pentanoico é o exômero de cadeia do composto. Aí eu penso assim, caramba, vou ter que fazer, construir a cadeia, né? Para saber o isômero, para eu poder contar. Só que olha só, pessoal. Ácido pentanoico tem quantos carbonos? Cinco. Então, para ser isômero de cadeia, ele tem que ter a mesma fórmula molecular. Pelo menos cinco carbonos. Mas vamos ver. A letra A, ó. Pentanoico, dois, dois e meio. Então, são sete carbonos. Letra B, dois metilbutanóico. But 4 com mais um carbono metil, cinco. Esse aqui pode ser isômero de cadeia. Que aqui é uma cadeia aberta, que é uma cadeia ramificada. Cadeia normal, ramificada. Essa daqui, ácido fenilmetanóico. Só o fenil, que é um anel aromático, já tem seis carbonos. Com o metanóico, o met tem sete. D, quatro metil, um carbono, com mais cinco, seis. E ácido, três metilbenzóico. Benzóico tem seis carbonos, com mais um sete. Então, o único que tem cinco carbonos é a letra B. Eles são isômeros de cadeia. Questão número dez. Ele escolhe a alternativa que apresenta o nome sistemático das substâncias orgânicas. Então, nós temos o aroma de abacaxi. Banana e abacaxi são relacionados com as estruturas de dois ésteres. Então, o aroma de banana está relacionado com esse éster e o aroma de abacaxi com esse outro. Tudo bem? Então, lembrando que a primeira parte que está relacionada com ácido aqui, tem dois carbonos. Então, vai ser o etanoato. E aqui, que está relacionado com álcool. Um, dois, três, quatro, cinco. Pentila. Então, o etanoato de pentila. E aqui tem quantos carbonos? Um, dois, três, quatro. Então, but, butanoato de um, dois carbonos. Etila. Então, etanoato, porque tem dois carbonos aqui. Pentila, porque tem cinco aqui. E o outro é butanoato, que tem quatro carbonos. E aqui tem dois etila. Então, resposta letra B. Questão número onze. Diversos compostos orgânicos são responsáveis pelo odor de vários alimentos. Dentre eles, podemos citar. Então, nós temos aqui, canela, laranja, peixe e baunilha. São responsáveis pelo odor desses alimentos. A partir das estruturas assim, eu posso afirmar que a nomenclatura, o que for na esquerda é verdadeiro, na direita é falso, tá? A nomenclatura do composto orgânico responsável pelo aroma de canela é 3-fenilpropanol. Então, canela, nós temos aqui, um, dois, três, 3-fenil. Só que aqui, ó, aqui realmente é um aldeído. Tem final ao, só que aqui tem dupla, tá? Então, seria 3-fenilpropanol. Tudo bem? Então, tá errado. A partir das estruturas assim, pode afirmar aqui. A ciclohexilamina, que é esse aqui, possui um centro heterogênico quiral. Cara, não tá dizendo qual é a ciclohexilamina. Cara, mas aonde tem amina aqui, ó? Isso aqui é um aldeído, aqui é um éster, aqui eu tenho um fenol, que tá ligado ao aneuromático, um éter, carbono, oxigênio, carbono, e aqui um aldeído. Cara, a amina só pode ser esse daqui. E ele tá dizendo que possui um centro quiral. Não tem como ter centro quiral em composto cíclico, né? Quiral é aquele onde o carbono faz 4 ligações diferentes. Porque aqui, como é que eu vou ver que esse carbono aqui tá fazendo 4 ligações diferentes? Esse vai acabar sendo igual a esse. Então, não tem centro quiral. O acetato de octila, acetato de octila, responsável pelo aroma de laranja lá. Acetato 2. Quando tem dois carbonos, pode ter esse prefixo acetato também, tá? Aqui poderia ser também o etanoato. De octila, tudo bem? Mas pode ser chamado também de acetato. Ácido acético, por exemplo, tem dois carbonos. Então, acetato de octila, são dois carbonos aqui também. Responsável pelo aroma de laranja, apresenta a função éter. Então, ó, esse cara aqui não é éter, é um éster, como eu falei. Tudo bem? Éter tá aqui. E o último composto, responsável pelo aroma de baunilha, apresenta as funções fenol, está certinho aqui, ó, fenol, aldeído, tá aqui o aldeído, e éter, está certinho. Então, é o único correto aqui. Ah, não, tem mais um. O composto, responsável pelo aroma de canela, pode apresentar isomeria cis-trans. Então, isomeria cis-trans é aquele que eu tenho uma dupla e o carbono ligado para a dupla tem ligantes diferentes. Ó, esse carbono tem o anel aromático e o hidrogênio, estão diferentes. E esse aqui tem o hidrogênio para baixo, né? E mais esse daqui para cima. Então, aqui nós temos ligantes diferentes também. Então, aqui realmente tem a possibilidade de isomeria geométrica, porque os carbonos da dupla têm ligantes diferentes. Por isso que está correto também. Então, essas duas estão corretas e essas três aqui são falsas. Ok, pessoal? Então, acabamos a aula agora. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.